Mensagem do céu Queridos, vamos aqui para um estudo importante para onde vão as almas na morte para onde é que essas almas vão quando morrem não é queridos? Existem várias pessoas aí com várias interpretações acerca disso Vamos tirar as bases primeiro que foram instruídas, a maior parte das pessoas na Terra sobre o texto de Eclesiastes 9 e 10 Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz de conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos nem conhecimento, nem sabedoria alguma Olha que coisa, meus queridos Quem lê isso aqui, pensa o que? A pessoa, quando ela morreu, ela vai ser criogenizada Sabe o que é isso, queridos? Não sabem? Nunca assistiram filmes de ficção científica? A pessoa vai fazer uma viagem muito longa no espaço ela se congela para acordar no outro lugar Ou então aqui, agora virou moda entre os ricos principalmente no que chamamos de primeiro mundo como se existisse outros mundos, não é queridos? Mas são literalmente outros mundos Mas aí diz no primeiro mundo que o pessoal quando morre, não quer ser mais enterrado eles são congelados para que um dia que se descobrir a cura para a morte eles possam ser ressuscitados Então, queridos, tem gente para tudo Então a impressão que dá para quem lê esse texto de Eclesiastes 9 e 10 Olha, o além para onde você vai não há obra, não há projetos não há conhecimento, nem sabedoria alguma Dá a impressão que Cholomô, Salomão estava dizendo Olha, para onde você vai não tem nada Aí começam a dizer como é que é a eternidade aí começam a desenhar todo mundo peladinho de arpinha na mão Gente, pelo amor de Adonai não existe base alguma nas escrituras para dizer que a pessoa que morre ela está dormindo e no estado de latência Eu vou explicar por que, meus queridos Vamos seguir só nesse raciocínio de onde veio primeiro essa história que a pessoa morre e ela dorme Tá bom? Vamos lá Que ela fica dormindo até ela ser ressuscitada Vamos ver como é que saiu isso Salmo 115, 17 Os mortos não louvam ao Senhor nem os que descem a região do silêncio Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora para sempre Aleluia! Então, queridos é importante você compreender que o judaísmo entende muito bem corpo, alma e espírito não é? Eu já tratei isso aqui com vocês O que dorme, queridos? O que é tido como dormente? Não tem mais atuação É o corpo, amados O corpo, ele não tem atuação Queridos, o corpo não vai ter para ele obra, projetos, conhecimento, sabedoria ou seja como eu expliquei para vocês o que é corpo, alma e espírito? O que é corpo, alma e espírito? Olha só O corpo, comparado com o que nós temos de tecnologia aí pode ser comparado aí com o seu celular não é? Pode ser comparado com um microcomputador não é? Então, o corpo pode ser comparado com isso Mas o celular vamos supor o celular que você tem vamos usar o celular como exemplo aqui melhor não é? O celular vai funcionar se não tiver o chip? Não vai funcionar sem o chip Assim o computador não vai funcionar se não tiver um sistema operacional não é? Então isso é o espírito que o eterno nos deu que não é a rua É o espírito que nós habitamos nele nós a alma mora dentro do espírito e o espírito está operante entre a alma e o corpo tá bom? Ele faz a ligação entre a alma e o corpo tá bom, queridos? Por isso tem essa coisa do sono da gente acordar e não estar acordado como se não tivesse conectado com o nosso espírito no corpo o corpo não se mexe tem pessoas aí que tem essas crises essas coisas porque é uma conexão você não é o seu corpo tá bom? Não é o seu corpo assim como o chip não é o celular tudo bem? O chip não é o celular mas o celular não vai funcionar nem fazer ligação nenhuma você não vai se conectar a ninguém se não tiver o chip queridos não é? Então isso é o espírito que faz essa ligação então nós temos de saber o que que é o corpo o corpo por exemplo o meu corpo ele não morre quando eu morro já expliquei isso pra vocês se não não tinha transplante de órgãos queridos não é? A pessoa morreu não doava o coração pra que que vai doar o coração? O coração morreu morreu o corpo morreu tudo não morreu queridos ele funciona com outro sistema operacional não é? Ele funciona de... ele é um organismo biológico nós poderíamos entendê-lo como um aparelho celular porque ele é um organismo ele tem um tempo de vida útil ele tem uma série de coisas da utilização dele da utilidade dele tudo bem? Esse corpo vai dormir queridos por quê? porque ele vai ser ressuscitado por isso é tratado que ele dorme porque um dia ele vai ser ressuscitado ou seja a conexão que você tem com este mundo com uma coisa de uma outra dimensão que nós só podemos operacionar por meio deste corpo não é? E a alma seria você ao ligar no celular você que opera as mensagens que está mandando no celular você que está utilizando aí o... o... o teu microcomputador o produtor de conteúdo a decisão inclusive de infectar o corpo não é sua? Como é que você pega vírus no computador? Não é clicando sim, 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 sim pra tudo? Não é assim que você pega vírus no computador? Não lê nada? Ah, não sei ler em inglês o vírus não vai respeitar se você sabe ler em inglês não é chamado de vírus também no computador? Por que que é chamado de vírus? Porque é muito parecido o sistema operacional com a gente não é? Aí a pessoa vai dizendo sim, sim, sim pra tudo olha só ela vai lá tem uma relação sexual com uma pessoa contaminada com HIV ou com alguma doença venérea e ela vai pegar esse vírus sobre a vida dela não é assim que a gente pega o vírus na internet? você chega lá acorda um dia e fala oba, hoje eu acordei com vontade de pegar um vírus no meu computador no meu celular ninguém faz isso com o corpo também queridos ninguém faz uma a não ser que a pessoa uma doente não é? nós temos pessoas nós temos pessoas aí que são pessoas de fato que precisam vamos dizer ser tratadas não é? a gente tem casos de pessoas que querem ser contaminadas algumas coisas assim muito complicadas de eu compreender isso o judaísmo vai tratar a questão do corpo queridos para o judaísmo existem rituais em relação ao enterro com relação a tocar quem pode tocar o morto o judaísmo existe um contexto bastante existem tratados imensos dentro do Talmud acerca de como lidar com a morte dentro da própria escritura nós temos esses contextos tá bom meus queridos a morte também contamina a pessoa não contamina de um modo apenas físico porque o corpo entra em deterioração a partir do momento que o corpo não é não recebe oxigênio não recebe aquela filtração de todas as coisas ele começa a entrar em decomposição como se você comprar um pedaço de carne no açougue por mais medicamentos que tenha enfiado no pobre coitado do boi ou no pobre coitado do frango você vai deixar aquilo lá vai ser deteriorado vai se deteriorar claro que a carne deteriora em muito mais tempo do que o peixe mas o peixe que não conseguem mexer tanto no peixinho como mexem nas carnes que são sobre a terra não é o peixe deteriora muito mais rápido porque ele não tem tantas toxinas como tem os animaizinhos que lamentavelmente tem sido contaminados deste modo mas o assunto é outro tudo bem? então se você puder compreender que as escrituras falam olha o alim para onde tu vai está tratando do corpo da pessoa não há obra nem projeto está falando da pessoa que está embaixo da terra enterrado queridos ou a pessoa que está lá dentro das tumbas que antigamente eram dentro das cavernas fechadinhas lá os mortos não louvam o Senhor nem os que descem a região do silêncio claro a pessoa morreu ela não tem mais comunicação com esta terra você pode se comunicar com essa terra enquanto você está no corpo meus queridos a partir dali você não pode mais se comunicar não é? pois os vivos sabem que morrerão mas os mortos nada sabem para eles não haverá mais recompensa pois já não se tem lembrança deles preste atenção queridos do que está dizendo aqui você conhece o seu avô? conhece o céu meu avôzinho você conhece o seu tataravô? vamos lá você conhece o seu tataravô? queridos o brasileiro ainda perdeu toda a sua ascendência estou cheio de gente fazendo DNA porque não sabe mais quem eram seus pais quem eram seus seus trisavós não sabem mais quem era nada não é? então é importante que vocês possam compreender que as lembranças são apagadas queridos não é? a gente vê aí o Estado Islâmico o que eles estão fazendo? eles estão fazendo a mesma coisa de quem quem queimou a Biblioteca de Alexandria eles estão indo lá e destruindo os patrimônios entende? estão destruindo a historicidade de pessoas que não tem acesso à internet não tem acesso a nada eles tinham acesso aos museus tinham acesso agora não tem mais acesso a nada eles vão reescrever a história eles vão reescrever tirando toda a parte suméria tirando toda essa parte tão importante para a gente compreender como nós vivemos as escrituras vão tratar o que acontece com os nossos mortos numa história que Exua contou que não é parábola todas as vezes que vai ser uma parábola aparece assim então lhes contou uma parábola então lhes contou uma parábola então lhes disse uma parábola queridos nesse ponto de Lucas 16, 19 não diz que contou-se uma parábola amados não diz que se contou uma parábola olha ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo que todos os dias se regalava esplendidamente havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que estava sentado na porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lhe lamber as úlceras aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Avraham Abraão morreu também o rico e foi sepultado no Sheol estando em tormentos levantou os olhos e viu de longe Avraham Abraão e Eliezer que é Lázaro no seu seio então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim manda que Lázaro continuava prepotente mole em água ou a ponta do dedo e me refresque a língua porque eu estou atormentado nessa chama então primeira coisa importante você compreender os sentimentos que nós trazemos na nossa carne esses sentimentos são sentimentos da nossa alma tá bom queridos essa conexão nervosa que ocorre com nossa por exemplo frio calor ardor essas coisas são aspectos relacionados a nossa alma são por isso queridos eu quero explicar para vocês isso porque por exemplo uma pessoa tem ranceníase quem não conheceu alguém nas escrituras era chamado de lepra não é então vamos supor a pessoa tem ranceníase deu uma lepra nela nessa parte aqui do braço por exemplo se você nunca estudou sobre isso eu não sei o que acontece com a ranceníase mas ela faz com que o corpo perca a conexão com a alma então por exemplo a pessoa pode pôr o braço em cima do fogo tá queimando mas ela já não sente mais ou seja isso não é um aspecto do corpo é um aspecto do sistema nervoso elétrico elétrico que se conecta com a nossa alma tá bom queridos essa conexão é uma conexão de alma e a nossa alma está intrinsecamente ligada com a nossa medula não é tanto que as escrituras vão dizer que para tratar da nossa alma ela divide juntas e medulas ou seja junta que traz essa conexão o corpo sem a alma não funciona mas nós precisamos também da conexão com o espírito porque o espírito é o que faz uma ligação intrínseca entre a alma e o corpo tá bom queridos então é importante você compreender sentimentos como de calor frio são coisas extremamente importantes para manter o corpo vivo imagina você não sente frio não é você não sente dor não é dor é um aspecto da alma não é então por exemplo vamos supor uma pessoa ela quebrou a coluna tudo bem você pode enfiar um espeto na perna dela o corpo não sente mais queridos a conexão com a alma foi rompida daí daquele pedaço daquela parte ali é importante entender isso é importante o entendimento disso para que você entenda o que pertence à alma por exemplo frio, calor, ardor isso é sentimento da alma é uma conexão que ela passa para o corpo e ela protege o corpo porque ela não deixa o corpo se expor ao frio ela não deixa o corpo mas quem faz isso é a alma não é um atributo do corpo queridos o corpo pode perder esses sentidos a alma não perde jamais tá bom quem teve um braço amputado lamentavelmente narra uma perna amputada que continua sentindo dor no órgão amputado queridos misericórdia a pessoa não perdeu o braço espiritual amados é importante a compreensão dessas coisas a nossa alma é muito parecida com o nosso corpo você amputou o braço você não amputou o seu braço da tua alma o teu braço da alma continua funcionando queridos é problema no sistema operacional mas não é não tem como afetar a sua alma sobre isso sua alma não vai envelhecer não é tem gente que fala olha eu eu tô velho mas eu sou como uma criança eu não envelheci na minha mente mas gente a alma não vai envelhecer queridos o que acontece é que o corpo começa a perder conexões com a alma e aí o corpo vai funcionar de acordo com aquele sistema o que ele tem de memória as memórias do corpo por vezes por exemplo na velhice a pessoa vai lembrar do filho que tá com 40 anos como se ele tivesse 5 aninhos ela é onde foi armazenado no corpo a memória não é aquela memória que foi trazida pro corpo está marcada lá mas a memória que tá na alma não foi afetada queridos não é a gente tem pessoas aí que tem uma odios raim não é que perde completamente a memória completamente vai esquecendo de filho, marido vai esquecendo de tudo não é mas há momentos de conexão da alma com o corpo e quando essa conexão ocorre volta tudo então se você não entender como é que é a operação de corpo, alma e espírito você vai achar mesmo que dormiu a alma tá dormindo criogenizada não é queridos não tá amados não tá não é história do super-homem do super-man é só pro super-man na cápsula gente pelo amor do eterno a alma não dorme a gente vai ver aqui nessa história com H onde Exu narra isso inclusive com nome próprio tá bom disse-lhe porém Abraão não é Abraão vindo nosso pai Abraão filho lembra-te olha que interessante eu quero que você ouça essa palavra ô meu senhor fala a esse povo queridos Abraão chama o rico de filho queridos olha que tristeza no coração desse homem ele era um descendente de Abraão de Abraão vindo do nosso pai Abraão mas ele não usufruiu das bênçãos de ser um descendente de Abraão e um descendente direto de Abraão e hoje você que está me ouvindo você que está me ouvindo foi estendida a destra da salvação sobre você todos aqueles que crençam filhos de Abraão então Abraão perdeu muitos filhos sim mas ele ganhou tantos outros a destra do eterno que é Exu foi estendida sobre a sua vida e o manto da sua salvação hoje está disponível para você tudo que você tem a fazer é reconhecer a Exu verdadeiramente não de brincadeira como seu senhor e salvador olha só filho que coisa dolorosa quando eu leio isso meus queridos nem todos os meus filhos estão na fé quando eu leio isso queridos eu até vejo a dor a dor que Abraão teve Abraão Avino teve ao dizer isso lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida mas Elezé Lázaro igualmente recebeu males agora porém aqui ele está em consolo mas tu estás em tormento e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós ou seja não tinha só o rico naquele lugar mas também tinha outras pessoas com ele de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem isso me magoou demais o coração queridos imaginar como era esse período doloroso de pessoas poderem ver queridos que elas reconheciam porque a nossa mente após a morte ela é amplificada o entendimento ao ponto de esse rico reconhecer a Avraham Avino reconhecer Abraão como é que ele pode ter reconhecido Abraão sendo que Abraão tinha vivido tantos e tantos anos ele nunca encontrou com Abraão ele nunca viu um desenho um quadro de Abraão como é que ele sabia que era Abraão ali não é ele sabia porque a nossa mente o conhecimento nosso do outro lado é constatação queridos por isso você só pode ter fé aqui do outro lado não tem mais que ter fé é constatação você vai constatar todas as coisas como realmente são não é você imediatamente passa a ter uma consciência plena então não é mais que dada a oportunidade de confiar no Eterno porque você constata você não precisa confiar não é isso aí esse atributo só é permitido aqueles que estão vivendo na nossa dimensão vivendo aqui na Terra por meio somente de confiar naquilo que o Eterno disse pra gente não é foi assim com nossos pais também eles viam o Eterno constataram algumas coisas mas duvidaram dele mesmo vendo agora pra nós é dada uma oportunidade claro que é a oportunidade que nos foi dada não é nós não temos a experiência que nossos pais tinham no Éden de poder caminhar com a presença do Eterno todos os dias na viração do dia porém pra nós é dada a presença da Ruach nós não fomos deixados órfãos na Terra dos viventes de modo algum quem pensa que o Eterno criou isso aqui abandonou falou olha como diz a música lá mesmo o Pai Eterno que nunca foi lá olhando aquele inferno e vai abençoar não vai mesmo tá bom queridos nós estamos realmente num ambiente horroroso terrível e tenebroso porém o Eterno está aqui conosco por meio da sua Ruach não é? versículo 26 de Lucas 16 e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que querem passar daqui pra vós outros não podem os de lá pra cá também não podem ou seja das duas bandas tinha gente querendo pular pro outro lado não é? uma coisa terrível deveria ser esse tempo não é mais assim porque quando Exua veio ele levou o cativo o cativeiro então ele levou o Sheol não está mais lá não é? as pessoas na verdade o Sheol continua lá as pessoas não estão mais ali no Sheol o Sheol continua lá esse lugar continua existindo mas agora está vazio então replicou-lhe pai eu lhe imploro que dor queridos que dor ouvi esse rico chamando Abraham de pai ai queridos como me parte o coração me parte o coração como que pode isso? então replicou o rico pai eu te imploro mandes a minha parentela a minha casa paterna porque eu tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim de não virem parar nesse lugar de tormento mas respondeu Abraão eles tem Moshe Moisés eles tem os profetas que os ouçam mas ele insistiu não pai de novo gente ai gente me dói meu coração meu espírito dói não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles ele então vão se arrepender eles vão se arrepender então Abraão Abraão vindo e respondeu não se não viram nem Moshe Moisés os profetas tampouco deixarão se persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos e de fato foi isso que aconteceu por meio de Yeshua mas isso é uma história queridos então aqui nós sabemos o que acontece somente aqui em outro lugar algum nós sabemos o que acontece não é é nesse momento nós sabemos que a pessoa morreu e ela vai para um lugar que ela não consegue ir sozinha os mensageiros tem de vir e levar ela até aquele lugar tudo bem então nós temos uma atuação dos mensageiros imediatamente após a morte conduzindo as pessoas ao lugar onde elas devem ir não é não diz que os mensageiros vieram buscar ao rico mas sobre Lázaro o Eliezer que é o nome dele mesmo está dito que é ele foi conduzido ao seio de Avraham então o que nós compreendemos para ir para o lado errado é muito facinho mas para ir para o lado certo é bem difícil precisa da ajuda dos mensageiros não é passou para aquele lado lá hoje as almas não estão mais no lugar que elas veem as outras almas que estão perdidas muitas delas vendo talvez entes queridos que não estão salvos não é que devia ser um tormento ou sofrimento mas nós devemos compreender com muita propriedade que esse contexto ocorre não é e e que as pessoas ao morrerem as almas estão vivas inclusive nós vamos ver em Apocalipse as almas justamente dizendo isso é que pedindo ao pai não é que pudesse fazer com que o sangue delas fossem vingados da terra dos eventos então o eterno vai dar para elas vestes brancas e pedem para ela a palavra traduzida para nós em Apocalipse está que elas repousem mas não é essa palavra essa palavra seria tipo você falar para alguém olha se aquieta relaxa não é aguarde mais um pouco essa seria a palavra e não que elas repousem como se fossem dormir mas o tradutor fez isso para não contrariar todos os outros textos que diziam que as almas dormem as almas não dormem queridos o que dorme é o corpo fica aguardando até o dia da ressurreição dos mortos tá bom queridos céu eu perdi um ente querido eu perdi um ente querido tá bom olha só primeira terça não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem quem que dormiu o corpo não é Yeshua vai usar o mesmo texto não é ele vai usar esse termo ele fala de outro Eliezer que é conhecido como Lázaro ele não está morto mas dorme é Thalita ela não está morta mas dorme por quê porque o corpo dela iria o que estava dormindo mas iria ser ressuscitado não é para não você entristecer descômodo demais que não tem esperança por quê porque nesse período existia uma seita dos Saduceus que afirmava que a ressurreição de modo dos mortos não existia queridos tirava não só a esperança deles mas de todos os outros que queriam crer nas escrituras pois se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou assim também Deus mediante a Yeshua trará em sua companhia os que dormem por meio de Yeshua ora ainda vos declaramos a palavra do eterno isso é nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que estão com os corpos dormindo no túmulo mas as almas deles estão acordadas porque quando o Senhor dada a sua palavra de orde ouviu a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus não é e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro depois nós os vivos que ficarmos seremos também elevados por meio dos céus dos seus mensageiros juntamente com ele para nos encontrarmos nos ares com nosso Senhor e Salvador estaremos sempre com eles e com nosso Senhor consolai-vos aos outros com essas palavras outra coisa meu querido minha querida que eu quero deixar aqui como contexto para você que perdeu algum ente querido nós não devemos procurar contatos com os mortos não é Levítico 19 31 não recorra aos médios nem busque espíritas pois vocês serão contaminados por eles eu sou o Senhor o Deus de vocês queridos nós não podemos é uma proibição da Torá que a gente não deve buscar nenhum contato essas pessoas vão fazer a gente se contaminar provavelmente com espíritos imundos queridos em nome de Exor Ramasheir nós já somos tão enganados aqui pela mídia por tantas coisas queridos não deixe as suas emoções também serem cativadas por pessoas que tem a habilidade de fazer isso em nome de Exor Ramasheir é o que eu peço para você algumas comunicações Antônio Carlos Calçada pergunta aqui se as nossas decisões aqui na Terra vão influenciar em qual lugar na verdade nós vamos agir nós vamos atuar no mundo não é que vê e é verdade não é queridos nós vamos estar aí escolhendo para a vida eterna não é as pessoas que acreditam em Exu as pessoas que não acreditam em Exu vão estar escolhendo isso aí para a sua vida eterna tá bom meus queridos é importante você compreender isso tá bom amados eu desejo de coração isso outra coisa que a Dirce pergunta aqui pra mim se a velhice não faz com que nós vamos perdendo conexão não é mas não é só a velhice não é meus queridos senão o corpo tem de ser levantado e cuidado como a gente por exemplo eu usei o exemplo do celular se você quebrar a tela do seu celular você não vai ver mensagem mais não é não importa as pessoas estão mandando a mensagem mas ela não chega mais não é então as pessoas infelizmente lamentavelmente tem feito mau uso do corpo não é tem utilizado o corpo de uma maneira muito negativa de um modo bastante que vai colher consequências o que o homem semear isso ele vai colher então essa conexão evidentemente é alterada mas importantíssimo é o que o Antônio disse não é se nós formos enganados e fizermos más escolhas aqui isso realmente vai refletir na nossa eternidade isso não se trata de uma carreira de trabalho de um casamento não é que tudo isso deveria durar o tempo que a pessoa que ia até aposentar ou até que a morte se pare essa é a proposta do Eterno mas o que nós estamos falando é de vida eterna tá bom queridos é de vida e a gente não é que o o Legenda Adriana Zanotto